Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Bom, aqui eu estava falando desse martelete da Escol recentemente, sobre alguns componentes que favorecem bem, mas hoje estou com um pouquinho de frio, então vamos lá para o que interessa. E o que acontece? Me perguntaram se ferramentas da Dexter, da linha Dexter Power, são boas. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho esta micro-retífica da Dexter Power, até tanto que temos uma ponta aqui para mexer com vidros, que recentemente eu estava fazendo um trabalho em vidro e em plástico. Então, é uma ferramenta bastante interessante, essa daqui é da Dexter Power, uma micro-retífica que tem aqui um apoio para você deixar de pendurada, enquanto você trabalha aí no seu bastão articulável para fazer um serviço mais preciso, bastante interessante. E aqui que você controla o RPM, bastante interessante. Você encaixa aqui, você liga e desliga logo um seletor aqui embaixo. Aqui temos, não sei se vocês estão enxergando, tudo em laranja. Geralmente a Dexter Power, geralmente, as cores são azul, preto, laranja e algumas são brancas. Eu acho que eu vi só essas, mas o que eu sei mesmo é que ela vem emborrachada, toda emborrachada. Eu acho que até vou mudar a visibilidade. Eu não ia mudar a visibilidade, vai ficar um vídeo mais ágil, mas vou. Mas primeiro, antes de mostrar alguns detalhes como que essa ferramenta está e se ela é boa ou não, eu vou mostrar outra. Que aqui está se falando uma chave inglesa da Dexter Power também, que é só Dexter, essa não é Power, tem alguns diferenciais. Então, agora sim, para poder entrar nos mínimos detalhes dessas ferramentas e vou colocar mais uma na roda, vou ter que mudar a visibilidade. Então, até daqui a pouco. Pronto, vamos ver aqui alguns detalhes. Essa ferramenta aqui, eu tenho ela há um bom tempo, isso já tem uns testes brutos, ela tem seu lugar para escova, olha só. É uma ferramenta que já mexe com diversos tipos de materiais, até suja. Eu acho que eu fiz limpeza nela poucas vezes, eu não vou falar que eu nunca fiz, porque aos finais de semana eu junto algumas ferramentas minhas e sempre dou um grau na ferramenta. Assim, prolongando a vida útil das mesmas. No entanto, essa eu não fiz tanta. Essa aqui eu nunca abri, nunca troquei carvão, então está me servindo muito bem. A rotação dela é boa, vai realmente desde o zero e chegando até uma velocidade mais bruta, depois do cinco aqui, vai ser interessante. As borrachas aqui não estão soltando, como talvez já dito, então está tranquilo. Os números aqui já estão sendo desgastados, porque aqui não temos desníveis, era só pintado, mas favorece bem. E essa máquina vem com a maleta e com repleta de acessórios. Poderia vir mais? Poderia, mas vem com alguns acessórios que favorecem bem. Os acessórios eu achei mais para hobby, mas nada impede de você fazer alguma manutenção mais profissional que seja. Deixa eu piorar um pouco aqui. Mas só aqui temos alguns pontos. Eu tenho esta chave inglesa da Dexter. Então, o que eu digo bem? Se acontece, eu comprei a micro-retífica, salvo não me engano, gostei, depois comprei esta da Dexter, a chave inglesa. Eu tenho ela há muito tempo, mas ela pegou uma oxidação bruta aqui. Ela abre, fecha, ela agarra um pouquinho mais tranquilo. Ela agarra, mas aqui talvez porque o fato é que eu não uso ela há muito tempo, mas está... Tem até aqui. Tem aqui mais um zinguipante aqui. Vou dar uma upgradeada aqui agora mesmo para ver se dá uma resolvida. Eu aconselho, gente, que sempre quando vocês têm essas ferramentas, essas manuais, né, que vocês deem uma lubrificada nessas partes também. Isso evita que a oxidação chegue mais fácil na peça, tá bom? Então, isso aqui é bastante interessante. Deixa eu ver o que está acontecendo com ela aqui. Aqui abre, ah, isso. Agora foi. Então, tudo resolvido. Olha, isso é uma beleza, né? Então, faça aí. Eu estou fazendo uma breve manutenção. Tudo tranquilo, beleza? Agora está de boa. Lembrando que alguns zinguipantes, eles não só repelem ferrugem, como tiram um pouco. Então, favorece bem, né? Em bicicletas, correntes, motos e diversos. Bom, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso. Bom, então aqui ela está funcionando ainda. Eu só estava algum tempo parada, porque eu tenho outras espalhadas por aí, que favorece bem. Só que, então, eu comprei, gostei da micro-retífica. Gostei tanto que comprei essa. Essa aqui é número 8 ou 10, por aí, favorece bem. Gostei, tá? Gostei. Mas só que ela pegou um certo tipo de oxidação, mas está valendo. Eu já fiz até manutenção nessa ferramenta. Tem até um vídeo mostrando como que tira toda essa oxidação, que não é difícil. Tem alguns pontos a ser observado. Tem esse vídeo. Dá para fazer. Mas será que vale a pena? Mas só que eu gostei das ferramentas. Então, eu adquiri esta lixadeira da Dexter. Também gostei da ferramenta. Bom, agora vamos colocar alguns pontos em alta, né? Alguns pontos em alta. O que que acontece? Essas ferramentas aqui são da Dexter. E essa daqui é minha micro-retífica. Por enquanto, eu só tenho ela. Então, ela está me favorecendo. Está funcionando. Essa aqui é a minha lixadeira. Desse estilo. Por enquanto, eu só tenho essa. Está funcionando. Então, não tem nada a reclamar. A não ser aqui, pela robustez empregada nas manutenções que eu faço. Dependendo do qual seja. Aqui eu já tenho que trocar essa base de velcro. Mas está tranquilo. Então, essas ferramentas aqui me servem bem. Tem muitas ferramentas similares. Que eu gosto bastante. Talvez bastante interessante. Que eu posso deixar aí na descrição. Mas essas aqui, até por enquanto, estão me servindo. Estou fazendo. Só que, na casa do lixamento. Eu tenho os testes brutos dessa Dexter. E dessa. E tem um comparativo dessa com outra ferramenta bastante interessante. Então, se vocês gostam de ferramentas. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada lá. Que os vídeos são bastante interessantes. Principalmente os testes brutos. Pelo menos, vocês vão ter uma noção. Do que ferramentas desse gabarito pode fazer. Entrando desde a casa do profissional até no doméstico, hobby e etc. Artesanato, manutenções brutas ou não. Ferramentas que fazem a diferença. Então, eu acho que é bom ter esses exemplares de ferramentas. Uma chave inglesa, uma micro retífora, uma lixadeira. Até por enquanto, não tenho nada a reclamar. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha. Se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que esse tipo de lubrificação é comum a gente fazer nas manutenções. Geralmente, depois de você limpar as ferramentas, quando tiver um tempo para fazer, lubrifique. Faça também como a vida útil prolongue. Mas o que vai comprovar se essas ferramentas são boas ou não ao longo do período de uso? Depois eu posso fazer um vídeo detalhado sobre essa ferramenta. Ou todos os detalhes que se comportam. Ou dessa aqui. O que está acontecendo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!